Oi gente, tudo bem? Olha só, essa semana, para ser exato segunda-feira, o Caio da Arte Brasil passou aqui no ateliê para conversar comigo e aí ele me trouxe esse monte de ferramentas aqui, que ele está desenvolvendo nesse período, agora ele está fazendo várias ferramentas novas e ele trouxe algumas aqui para mim. E aí, a maioria aqui são ferramentas para trabalhar com torno, principalmente, mas aí ele chegou e falou assim, César, eu queria te desafiar a usar essas ferramentas para fazer alguma coisa de modelagem com elas, para você postar para o pessoal. Então, né, eu trabalho muito com torno, mas vamos experimentar, né, vamos tentar fazer alguma coisa com modelagem. Então, acompanha aí, eu vou tentar fazer alguma peça com essas ferramentas aqui na modelagem. Para adiantar, eu já abri uma placa aqui, então vou trabalhar em cima dessa placa. Então, acompanha o vídeo aí, vamos ver o que que sai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, Caio, não deu para usar todas as ferramentas, mas usei várias aqui e fiz esse vasinho. Olha que show que ficou Eu gostei Acabamento da borda com a ferramenta Interno Já com o pezinho Então, tentei Usei várias dessas Até porque você me mandou muitas ferramentas Mas eu vou ter muitas oportunidades de usar E eu vou mostrando pra vocês Principalmente essas ferramentas novas E pra quem quiser Eu vou deixar aqui o Instagram da Arte Brasil Você pode entrar lá Tem essas ferramentas novas Todas essas aqui Tudo isso aqui E mais que ele está desenvolvendo Em breve a gente vai ter mais novidades E eu gostei do meu vasinho Olha só Poderia ter feito com outras texturas Mas ficou bem legal Dá pra plantar uma suculenta E essa aqui é a nova terracota Que eu achei que ficou linda também A cor dela nova E é isso aí gente O Kai desafiou E eu aceitei Fiz aqui a peça Espero que vocês tenham gostado também Até o próximo vídeo aí Tchau, tchau 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 Tchau